Foi uma atividade que eu recuperei agora, a minha mãe toda a vida fez estes bolos e agora nós, eu e o meu marido, agarrámos neste negócio que todos os clientes dela diziam não deixo morrer, isto é uma pena perder-se estes doces e nós decidimos então abrir este espaço, fazemos então conta com a preciosa ajuda da minha mãe, que assim, ela sempre trabalhou, sempre fez estes bolos. Ela aprendeu com o senhor, que era o patrão dela, que era o senhor Ajá de Serrato, ele era padrinho de uma freira, de corrente de Santa Clara e durante muito tempo as receitas estiveram dentro dos claustros, mas com o tempo acabaram por se escapar cá para fora, ele aprendeu e depois criou, tinha uma mercearia no centro da cidade, que era a casa Ajá de Serrato, onde vendia estes bolinhos. A minha mãe, pronto, ele se escondia-se, não deixava que ela visse a fazer a massa, mas ela tentou ir percebendo, ouvia as pancadinhas dos ovos e contava e pronto, depois tentou uma vez fazer, quando se uma faleceu ela pediu permissão à sogrinha, se ela se importava que ela nos fizesse, ela disse que não e ela começou a fazer até agora. Como se faziam inicialmente nas feiras, eram assim nestes papelinhos, elas tinham muito tempo e recortavam e fica assim um mínimo, isto emboleza qualquer mesa de batizado, de casamento. E com este bolo nós temos ganho muitos prêmios, porque realmente onde ele vai, faz sucesso. É um bolo que só tem dois ingredientes, ovos e açúcar. Depois é o saber fazer, é o saber trabalhar o ponto, é o chegar à consistência certa e é um bolo, pronto, portanto, muito simples. As pessoas normalmente têm tendência em achar que isto são tudo bombas calóricas, as pessoas assustam-se com estes bolsos. Quando vêm aqui, às vezes, ah, isto são tudo bombas calóricas. Eu tenho uma cliente que quando me encomenda estes bols, eu disse que quer uma dúzia ou duas dúzias de bombinhas calóricas, nem chama pelo nome. Isto é muito uma ilusão. Eu costumo dizer, isto são bolos, dentro dos bolos, são dos bolos mais saudáveis. Porque, olha, tem amêndoa que é um bom alimento. O queijinho do céu não, mas os outros têm amêndoa que é um bom alimento. Têm ovos que é um bom alimento. Depois tem o açúcar, que é o tão um bocadinho do pecado que faz bem à alma. Mas, tirando isso, depois não têm farinhas, não têm gorduras, outras gorduras, não têm manteigas, não têm óleos, não têm nada, não têm os ezinhos que nós costumamos ter, os róculos. Portanto, isto, no fundo, acho que são doces que o pecado é não comê-los, como eu costumo dizer. Tchau.